Fogem Fogem Gigantes Diante Dos meus olhos Faz A chuva voltar Pra suas fontes Sonhos Tão vivos Desenhos Do que é real No seu reino Como pode o mundo inteiro caber No seu abraço E no aperto Do meu peito ainda ter O seu lugar Guardado Impossível É viver Longe de ti Impossível Impossível Pra quem Pra quem crer É viver É viver A porta do amor A porta do amor não fecha O som da festa aumenta Porque alguém chegou Porque alguém chegou A casa onde a alegria Reina É feita de luz É feita de luz E de toda cor Como pode o mundo inteiro Como pode o mundo inteiro caber Longe Longe de ti Impossível Impossível Para quem Para quem crer Sejam meus dias De malas prontas De malas prontas Pra tua volta Na tua volta Pois na bagagem Do fim da história A minha vida Impossível É viver Longe de ti Longe de ti Impossível Eu me esquecer Da tua voz Que apontou Meu coração Meu coração Pra coisas maiores Que virão Tudo é possível Tudo é possível Pra quem crer Tudo é possível Tudo é possível Pra quem crer Pra quem crer Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Se inscreva no canal Se inscreva no canal